Música A feira está na sua sexta edição, ela iniciou há sete anos atrás na verdade com o congresso Eco Energy que vem crescendo ano a ano. Esse ano nós tivemos mais de 500 congressistas presentes na parte de conteúdo, especificamente de congresso, mais de 500 pessoas extremamente qualificadas. E na feira nós aguardamos até o final do dia de amanhã, que é o último dia de feira, cerca de 12 mil visitantes. Os números estão muito satisfatórios, a qualificação da visitação está excelente, a gente sabe que os expositores estão muito felizes com todo esse público presente e a gente espera que continue esse grande sucesso. Apesar de todas as adversidades políticas e econômicas que o Brasil vem passando, nós tivemos um crescimento em metro quadrado de cerca de quase 15%. Se nós analisarmos que todos os crescimentos tiveram uma retração nos últimos anos e nós conseguimos não apenas manter a feira, mas também ter um pequeno crescimento em cima dela, num setor que evolui gradualmente, que é uma tendência de evolução natural, a gente está muito satisfeito. Até porque já temos a satisfação de podermos relatar já a renovação de diversos clientes para o próximo ano e que promete ser um grande sucesso também em 2018. Aproveitando já o gancho e falando sobre tendências, a gente pode citar, por exemplo, na feira que nós temos clientes aqui, expositores, que trouxeram novidades como, por exemplo, engates, trailers, que você pode levar para qualquer lugar, fazenda, obras em estradas, indústrias em construção e etc., onde você abre esse trailer e você capta luz solar, você tem poste de iluminação ou pode puxar o cabeamento de energia elétrica para qualquer operação. Você também tem equipamentos portáteis de energia solar, você tem modelos diferenciados de placas fotovoltaicas, placas que captam mais ou menos energia de acordo com o tamanho e o formato e o tipo de produção ou tecnologia envolvida nela. Existem baterias especiais de diversos tipos capazes de armazenar uma quantidade fantástica de energia durante um período longo. Então, enquanto antigamente você tinha placas que captavam pouca energia e baterias que armazenavam pouca energia por um período pequeno, hoje você tem equipamentos com altíssima tecnologia que captam muito mais energia e baterias que armazenam mais e por mais tempo. Ou seja, e tudo isso por um preço mais acessível. Então você vê que a tecnologia, junto com a demanda econômica do setor, está viabilizando cada vez mais os projetos. Existe uma necessidade pulsante da sociedade como um todo de produção de energia, não depender apenas das termoelétricas ou das hidrelétricas ou dos modelos tradicionais, mas existe um fornecedor eterno de energia, o sol, o vento e por aí vai. Então, dentro dessa linha de produção energética, cada vez mais as pessoas estão interessadas em produzir a própria energia. Isso é muito bacana, isso cria uma demanda natural, uma evolução natural desse mercado. As pessoas cada vez mais têm interesse em produzir a própria energia. Desta forma, é inevitável que futuramente nós tenhamos linhas de créditos diferenciadas e especiais para esse setor, assim como benefícios fiscais também. Isso já está sendo trabalhado junto ao governo, tem várias entidades setoriais já conversando com ele, algumas ações nesse sentido já foram desenvolvidas e a gente sabe que vai cada vez mais melhorar, apesar do momento sócio-político, econômico-político brasileiro que vivemos. Legenda Adriana Zanotto